Olá, minhas amigas e amigos, sou a professora Josi Souza de crochê bordado e tricô do Ateliê Online Caçula. Quero mostrar para vocês a peça da próxima aula, este cropped africano. Com a técnica de crochê, por ser de cores mescladas, você pode criar vários looks. E a aula vai acontecer no dia 28 de abril, às 14 horas. Para comprar esta aula, é só acessar o site www.rioartmanuais.com.br Se você tiver alguma dúvida, é só enviar uma mensagem para 021-987-44783. Estou esperando vocês na sala de aula. Até lá!